O que é o José Luís Peixoto? O que é o significado daqueles conceitos que as crianças desenvolviam? Essa viagem para mim foi muito memorável, fila com a minha irmã e tudo era novidade. Mais tarde, nomeadamente hoje em dia, as viagens tornaram-se algo que faz muito parte da minha vida. Na altura estava bastante longe de imaginar que algum dia iria ser assim.